Música Só tranquilidade, é 745 é um monte pesadão Soldados da GDE, tudo pronto pro combate Taca balinho com o vermelho, e quem vinha de maldade E se for papo de guerra, a gente tá preparado Taca bala, taca bomba, joga os alemão pro alto Deixamos queimar montado, se brotar a gente seca Alemão grita socorro, no miolo da favela O melhor tá para tudo, o G3 causa pavoro Eles tem que respeitar, nosso poder de fogo Porque temos treinamento, tipo tática de guerra Tá tudo monitorado, ponta ponta da favela Trabalhar com inteligência, é o ritmo do patrão Quem se abre pro dinheiro, vai rumber na nossa mão Bota droga pra girar, quem vim contra a bala com Seu Chico junto com o Mário, já brota puxando o buraco Na colecção direta, a gente nem bate gol Playboy com o Matam, joga o Itambé e show Irmão 7 da favela, Lucifer do Japoara Também o Gordinho da Vila, Luan e Nego da Pada Chico Donho da Baeira, Maikinho da Bela Vista O Luquinha da Cigana, também o do Maldavia Lá de Senador Pompeu, tem o mano PH Enê fecha no bonde, bota a firma pra girar E aí é, tá aí também, e tu sabe como é Vamos pedir liberdade pro braço da GDE Caralho, pode maquiar, pode maquiar Tudo trade, ponta a ponta, no estado do Ceará Pode maquiar, pode maquiar É o 745 no estado do Ceará Pode, pode maquiar, pode maquiar Tudo trade ponta a ponta no estado do Ceará Soldados da GDE, tudo pronto pro combate Taca balinho com o vermelho, ninguém vinha de maldade E se for papo de guerra, a gente tá preparado Taca bala, taca bomba, joga os alemão pro alto Deixamos o esquema montado, se brotar a gente seca Alemão grita socorro, no miolo da favela O melhor tá para tudo, o G3 causa pavoro Eles tem que respeitar nosso poder de fogo Porque temos treinamento, tipo tática de guerra Tá tudo monitorado, ponta a ponta da favela Trabalhar com inteligência, é o ritmo do patrão Quem se abre pro dinheiro, vai comer na nossa mão Bota a droga pra girar, quem vem contra a bala come Seu Chico junto com o Mário, já brota puxando o buraco Na da conexão direta, a gente me bate gol Playboy com Matan, Jó do Itambé e show Irmão sete da favela, no cifre do Japoara Também o gordinho da vila, Luan e nego da para Chico Donho da Barreira, Maikinho da Bela Vista O Luquinha da Cigana, também o do Maldavia Lá de Senador Pompeu, vem o mano PH Ele fecha no bonde, bota a firma pra girar Ieia tá aí também, e tu sabe como é Vamos pedir liberdade pro braço da GDE, caralho Pode maquiar, pode maquiar Tudo trade ponta a ponta no estado do Ceará Pode maquiar, pode maquiar É o 745 no estado do Ceará Pode, pode maquiar, pode maquiar Tudo trade ponta a ponta no estado do Ceará Esse, 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 esse é o 2P do Dendê, tá capetando os alemães Pode maquiar Pode maquiar É a GDE Apple